Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe, soma! Legal demais! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral. A partir de agora, Jequitião e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha o show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim na pegada do BG com a assinatura da pioneira TV Leste. Balanço Geral com Nicomédia Felício. Aí sim, Júnior Massulo, tamo junto, caroto. Põe a voz do Edinho aí, a voz consagrada do Sistema Leste de Comunicação. Com vocês, Nicomédia Felício. Obrigado, Edinho, saudade de você, querido! Tamo junto, eu aqui, você aí, parceria! Que deu certo, graças a Deus, né? Não me abandone, vem comigo! Quinta-feira, 25 de maio de 2023. E o BG já está no ar, com imagens da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora aqui na Vila Rica, mostrando em perspectiva, bairro Vila Bretas. E é nessa hora que o meu novo diretor DS me informa sobre a condição das nuvens. Ele é especialista em nuvens. É nuviólogo que fala? Hã? É, onde é que você fez esse curso, hein, ô diretor? Eu esqueci de te perguntar. Quando era mais novo, vendo o povo da roça, né? Sabedoria popular, olhava pra cima e falava, vai chover, né? O senhor na qualidade de nuviólogo, que tá tudo aberto aí, tá tranquilo, né? Tá! Hã? É, tá fechando aí. Falou no cantinho, não é bom passar não, Lamonier. É. No cantinho da imagem, né, diretor? Então, você que tá passando pelas ruas aí, olha pra cima. É, passa só onde não tem a nuvem, diretor. Vai chover, diretor? Vai não, vai. 29 graus de temperatura. Aí, falou, dizer que vai esfriar, isso aí nós sabemos. Umidade relativa do ar varia entre 43% e 97%. É, vem comigo que tem informação no ar. Aí, o balanho tá cheio, olha só.